Aqui, pode fazer, começa, vai, vai, vai. Já começou. A gente tá chegando no Jordan Lake. Ah não, é aqui, é Jordan Lake. Aqui. É. A gente vai tirar umas fotos lindas aqui. Tem uma praia, né, que na verdade é um lago, mas tem areia. E a gente não conhece, vamos ver como é que é. Olá, senhor. Bem-vindos, Jordan Lake. Como você está? Bem bem, como você? Bem. É uma 6 dólares rentals. Ok. 6 dólares por carro. 6 dólares. Eu vou dar uma pra você. Sim, senhor. 6 dólares, cara. Você pode ficar o dia inteiro. Muito obrigado. Você tem que mostrar isso no dashboard? Não, você só vai para ele. Ok. Obrigado. Você também. E o tio? E o salvo. 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 A gente trouxe o pãozinho para dar para o pato. Vamos ver se vai ter pato aqui. Aqui no outro lado, que a gente foi leitinha, bastante patinho. O salvo. E o salvo. Tudo arborizado Pra quem tem barco, dá pra fazer um chope E aqui a esquerda Eu vi na foto um monte de barco, minha vela deve ter regata Aqui tem lugar pra acampar Ah, eu disse que o caminho aqui é muito bom Pra fazer piquenique aqui Aqui a direita Aqui a entrada pra piquenique Piquenique Não, acho que a gente vai ver o lago agora, Nanda, olha lá Aqui é uma área de piquenique aqui Não, a gente não trouxe comida pra fazer piquenique Outro dia a gente veio Olha que linda, enorme Que grande esse fogo A gente vai lá, tem que dar volta aqui Olha, a Luia gostar daqui, ó Vamos fazendo estampé A Luia, a prancha, a boia dela Olha lá, a Luia, que está conhecendo a gente Olha que tipo de barco de barco, né Olha que tipo de barco de barco, né Olha que tipo de barco de barco de barco de barco de barco de barco, né entrar noiaopou, né Agora a gente vai explorar. Tchau!